Bom dia, mestre da persuasão. Quero compartilhar algo com vocês muito legal que aconteceu hoje comigo, que é o seguinte, eu sempre converso com a minha família, todo dia, em determinados horários. E hoje eu quis mudar, hoje eu falei, poxa, vou ligar de manhã pra minha mãe, vou conversar com ela, saber se tá tudo bem e tal, e liguei. A gente conversou, perguntou, ela me falou se tava tudo bem, minha avó se tava bem e tudo mais, e após a gente conversar sobre isso, ela me disse assim, Nossa, meu filho, você mudou meu dia. E eu fiquei tão feliz com isso, que eu falei, poxa, olha só como uma pequena atitude, algo que aparentemente podia não fazer diferença, mas fez toda a diferença, tanto pra mim quanto pra ela e agora pra você que tá assistindo esse vídeo. Então a sacada é, qual é a atitude pequena, mas importantíssima que você pode fazer por quem você ama agora, pra que a pessoa pense assim, Nossa, tem alguém pensando em mim, mesmo eu estando longe. Essa é a real persuasão. Grande abraço.